Pela primeira vez, um programa de índio vai valer a pena. Uma selva repleta de perigos, uma missão para Jade e Kayan. Um velho truque do cofre, escondido na parede, camuflado por livros de sexo botânica. O mapa só pode estar aqui. Amor, ação e muito charme. Programa de índio, com Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccioli. Hoje, depois de dieta.